Aos, pela UNB, é ex-funcionário do Banco Central do Brasil, serviu na divisão de engenharia e no departamento econômico, depois graduado em elaboração, análise e avaliação de projetos de viabilidade econômica pela FGV, prestou serviço de consultoria para a ONU em Porto Príncipe, Haiti, foi do Ministério da Saúde, trabalhou na construção de hospitais, teve projeto no Banco Mundial, o ProCidades, que trata de desenvolvimento, principalmente no Distrito Federal, que também participou do projeto Cooperar, financiado com o recurso do BID, e suas áreas de domínio e concentração são economia, matemática, microeconomia, termometria, estatística, desenvolvimento regional, projetos de viabilidade econômica, elaboração e avaliação de políticas públicas e projetos e obras de engenharia, inclusive sistemas de irrigação, que é essa a temática da sua palestra hoje, que eu já tive a honra e o prazer de assistir, e com certeza tem sempre novas facetas aí para o projeto, já está entrando aí, possivelmente, numa fase piloto. Lorinaldo. Ok, obrigado. Antes do Lorinaldo, eu quero registrar aqui a presença de Francisca Ramos, ela é presidente do Instituto de Ações Socioambientais aqui de Caxias, Maranhão, seja bem-vinda. Lorinaldo, boa noite, seja bem-vindo, fica à vontade para você iniciar aí, portanto, a sua temática. Fica à vontade. E peço a todos que desliguem o microfone, por favor. Eu estou tentando aqui, ver se você vê a minha apresentação aí. Sim, já está sendo visualizada. Está sendo visualizada aí, Julimar, para você? Sim, sim, já dá para ver aqui. Ok, então fica à vontade, Lorinaldo. Primeiramente, agradecer à sala a gestão de ideias pelo convite. É uma honra falar para todos vocês sobre um tema de importância social como o reuso, no semiárido, que tem, beneficia justamente a parte mais carente da população, né? E agradecer a presença de todos, dedicar o tempo a ouvir essa palestra. Eu tentarei apresentar dentro de uma hora. O Givaldo controla o tempo aí e quando ficar próximo, você me dá um aviso. Você me avisa sobre... Agora eu quero aqui... Não, é exibir. Um momentinho. Pronto. Clicar, olha aqui. É uso de água. Beleza? Espera aí. Mas não está aparecendo. Está aparecendo aqui, né? Bom. Pronto. É o seguinte. Eu vou iniciar a palestra com duas definições. A primeira definição é essa de como os problemas se apresentam para a gente. Ou seja, eles se apresentam na forma de ônus e bônus. Ou seja, condições favoráveis ou adversas. E observe que nessa definição existe uma... Eu mencionei a palavra escolha de forma ótima. Ou seja, normalmente, em nossa vida, nós estamos diante de escolhas. E, geralmente, a gente é levado a fazer a melhor escolha. Isso caracteriza um problema de otimização. O problema de otimização, ele envolve uma função objetivo na qual eu tenho uma variável. Existe uma variável nessa função que eu busco maximizar ou minimizar. Só que minhas decisões sobre esta variável, ela tem que ser tomada em um espaço recortado por restrições. Que restrições são essas? A restrição de origem pode ser econômica, pode ser ambiental, política, orçamentária, etc. No caso, eu vou dar um exemplo de um problema de otimização, citando, por exemplo, o caso Covid. Olha só. Como se apresenta esse problema para a gente? O plano de otimização. Ora, eu quero, no caso, minimizar o número de pessoas afetadas ou mortas pelo Covid. Essa é a minha variável que eu vou perseguir, que eu vou minimizar. Na verdade, eu tenho que fazer isso nesse espaço recortado, principalmente por parâmetros econômicos. Ou seja, eu tenho que resolver o problema do Covid sem causar uma desestabilização econômica. Foi isso, exatamente, que o presidente dos Estados Unidos fez. Ele entendeu que, digamos, a bala de prata que ele tinha para resolver o problema do Covid era a imunização. Investiu na imunização e, agora, depois que imunizou mais da metade da população, ou seja, próximo de atingir a imunidade de rebanho, ele agora parte para um novo plano, que está sendo chamado de New Deal, que foi exatamente o plano que Keynes fez para tirar os Estados Unidos da crise de 1929. Bom, aproveitando essa definição, eu já lanço o nosso problema de otimização. Qual é o nosso problema de otimização? Eu desejo, a minha variável de otimização será maximizar o bem-estar dos sertanejos. Agora, eu tenho, além das restrições que eu falei, econômicas, ambientais, sociais, de vários tipos, eu tenho uma restrição que eu chamo de dominante. Essa restrição dominante é exatamente a oferta de água. Bom, ela é dominante porque ela predomina sobre todas as restrições. Eu vou citar aqui um exemplo. O Banco do Nordeste está com um programa de financiamento de irrigação no semiárido. Ele dispõe de 9 milhões para irrigar. Agora, eu pergunto, você vai se candidatar a esse financiamento, mas de onde você vai tirar essa água? Portanto, não é muito, assim, não dá muita esperança eu ter esse financiamento se eu não tenho a água. Por exemplo, um agricultor que está na bacia do açude de Boqueirão, aqui em Campina Grande, e dispõe de 10 hectares de coco, plantação de coco, a Agência Nacional de Água só permite que ele irrigue meia hectare. Então, ele vai ter que migrar da plantação de coco para, talvez, a plantação de coentro e cebola. Então, realmente, a restrição dominante, que é a oferta de água, é um problema sério para nós aqui do semiárido. A outra definição que eu gosto muito é essa de desenvolvimento. O desenvolvimento, ele só ocorre quando os frutos do crescimento econômico são distribuídos de forma equânime por toda a sociedade. Agora, veja aqui que eu falei em equânime, ou seja, em equidade. Equidade é diferente de igualdade. Se eu der partes iguais para toda a sociedade, eu não estou agindo com equidade. A equidade só ocorre quando os menos favorecidos recebem proporcionalmente mais. Esse é um tema que eu vou deixar um pouco de lado e a gente pode voltar a discutir em outra ocasião. Bom, essa é a região semiárida que é objeto de nosso estudo. Essa região, primeiro a destacar que ela tem uma população de 27 milhões de habitantes, é uma das regiões semiáridas mais densamente povoadas do mundo, e tem duas características interessantes. Uma é o número de horas de insolação, que é de 2.800 horas por ano. Isso é muito importante porque essa insolação, ela tem influência direta sobre o brix das frutas. O brix tem a ver muito com a doçura. Por exemplo, uma fábrica de doces, ela colhe as frutas para o processamento quando o brix da fruta está no máximo. E a outra é que ela não favorece a proliferação da música da fruta. Portanto, nós estamos numa região que é, assim como a Califórnia, ela é muito propensa à produção de frutas. Eu visitei, por exemplo, a irrigação em Petrolina. Lá eu pude ver duas vinícolas, a Rio Sol e a Miolo. Pois bem, são vinícolas portuguesas. A Rio Sol deu esse nome porque ela tem, a região tem exatamente os dois componentes para a produção do vinho, da uva de vinho, que é a água e o sol. Nós visitamos, por exemplo, os parreirais, descemos lá e podemos comprovar quão doce são as frutas. Bom, essa proposta minha surgiu de uma resposta a um trabalho do IPEA. Os senhores sabem que o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é muito ouvido, é muito observado pelo governo em suas políticas públicas. Pois bem, o IPEA, ele reconhece que nós temos 8 milhões e 250 mil hectares potencialmente irrigáveis, segundo o estudo da Federação de Estudos Agrários, Luiz Queiroz. Mas o IPEA, para surpresa minha, é, quer dizer, eu já era esperado isso, né, ele não propõe a ampliação da irrigação para o Nordeste. Ele propõe o seguinte, no seu relatório, veja bem, esse é um relatório que ele fez em 2019 para o SEMIADO. Conclusão dos perímetros irrigados, conforme o relatório do Instituto Interamericano de Cooperação Agrária. O investimento em atividades de suporte para aumento da produtividade agrícola, como pesquisa e desenvolvimento, e assistência técnica e extensão rural, conhecido como ATER. A incorporação do conceito de segurança alimentar, ou seja, mantém os programas de cisternas e barragens. Bom, essa é a proposta do IPEA. Agora vem a nossa contraposição à proposta do IPEA. Na realidade, o IPEA, ao fazer isso, ele reconhece a restrição dominante, a que eu me referi anteriormente, que é a oferta de água na região. Então, surge daí o trade-off, que seria uma espécie de escolha de Sofia. Vocês lembram que a escolha de Sofia é aquela história da mãe, na Segunda Guerra Mundial, que teve que escolher um dos filhos para ir para a Câmara de Gaia. Veja que dilema. Nós temos um dilema parecido. Ou usamos a água para beber, para a dessedentação de humanos e animais, ou partimos, ou então irrigamos. Ambos, ou seja, as duas, não é a resposta para qual das duas. Temos que escolher uma ou outra. Segundo, se nós formos esperar aumento da produtividade agrícola, ou de investimentos em pesquisa e desenvolvimento IATR, por mais que essas áreas se desenvolvam, elas não conseguem superar os ganhos de produtividade proporcionados pela irrigação, que chega a triplicar a produtividade. Então, nunca que nós conseguiremos isso com o PIB e IATR. Estou indo muito rápido? Está dando para entender aí? Está ok. Está tudo bem, meu querido. Bom, as cisternas e barragens são bem-vindas, mas os cálculos que eu fiz para a oferta de água ao sertanejo giram em torno de 46 litros per capita dia. As normas de hidráulica, elas padronizam um mínimo de 150 litros por pessoa para suprir suas necessidades de banho, cozinhar, lavar roupa e higiene pessoal. Ora, se essa água não atende nem o consumo de água potável, jamais ela vai atender a irrigação. Então, novamente, temos uma impossibilidade aí. Aqui na Paraíba, no Cooperar, onde eu trabalhei, existe uma proposta, que é um projeto financiado pelo BIT, existe uma proposta, eles estão trabalhando com o chamado quintais produtivos. Os quintais produtivos é o seguinte, eles propõem o uso de águas cinzas, que são água de chuveiro, de pia e do tanque lavar roupa. que o agricultor pode canalizar essa água e fazer a irrigação de pequenas hortas ou talvez algum pé de fruta. Mas o nosso projeto não trata disso. Ele trata de uma produção de corragens, frutas e legumes em uma escala maior. Bom, diante desse impasse, ou seja, da restrição dominante, que é a oferta de água, a nossa posição é de remover essa restrição. De que forma? Adotando o uso de afluentes provenientes de situação de tratamento de esgoto. na fertilização de cinturões verdes em torno das cidades, saneado ou dissemeado, para a produção de forragem de frutas e legumes. Já que eu falei, então, nesse efluente, eu vou apresentar o efluente para vocês. Aqui está o efluente. Vejam bem, para chegar a esse estágio, o efluente, aqui já é a saída da estação de tratamento de esgoto. Para chegar a esse estágio, o efluente passou por dois tipos de tratamento. O primeiro tratamento foi a digestão do esgoto em uma lagoa anaeróbica, por bactérias anaeróbicas que trabalham sem necessidade de oxigênio. Mas existe também o processamento aeróbico, mas normalmente isso aqui é o mais barato. Se usa, o Brasil usa mais esse tipo de tratamento. Então, aqui ela passa pelo primeiro tratamento chamado primário. Após o tratamento primário, ele vai para uma lagoa chamada facultativa. Nessa lagoa facultativa, novamente, há ação de bactérias anaeróbicas e aeróbicas. a saída desta água e produz, então, essa água aqui de saída. A água, do jeito, essa água como está aqui, ela atende aos padrões do Konama e pode ser dispensada no mar, nos rios ou no meio ambiente. Ela está pronta, não há problema nenhum disso. Um detalhe da saída das ETS da Paraíba e, consequentemente, do semiárido é que, dada a insolação que eu mencionei anteriormente, 2.800 horas de sol ano, os raios UV em muitas estações proporcionam uma água num padrão superior ao exigido pelo Konama. Isso devido à ação dos raios ultravioleta. Então, a nossa proposta com essa água, uma vez que ela passou pelo tratamento primário, o tratamento secundário na lagoa facultativa, é fazer o tratamento especiário. Em que consiste esse tratamento especiário? Novamente, analisar esse efuente do ponto de vista físico, químico e microbiológico. Com vistas à sua adequação, as normas de reuso, que são mais rigorosas do que as normas que padronizou esse efeito, as normas Konama. Lembrando ainda o seguinte, que o Brasil ainda não consolidou os normativos de reuso, mas nós já temos bons avanços. Devo acrescentar ainda que, para a utilização desta água de reuso, que é esse refluente aqui que saiu na saída da estação, nós precisamos de um termo de outorga da concessionária, que, com o novo marco legal do saneamento, pode ser um concessionário com uma cajeta ou uma firma particular. Eu acho que as firmas que ganharam as concorrências ao amparo do novo marco legal, eles certamente vão querer cobrar pelo efluente. Portanto, os projetos de viabilidade econômica que serão feitos têm que tomar conhecimento desse custo para levar, então, nos seus estudos de viabilidade. Seguinte. Bom, já que nós falamos, então, no efluente, vamos calcular, fazer um cálculo agora, de quanto nós dispomos para fazer irrigação. Nesse cálculo, eu levei em consideração uma contribuição per capita de 120 litros por habitante dia. Lembrando que essa norma ABNT 7229, ela estipula que residências de menor padrão, elas dispensam, elas produzem 150 litros de efluente dia. E elas de maior padrão construtivo, 200 litros. Por precaução, por segurança, nós, para não abusar do cálculo, nós estamos tomando um valor mínimo abaixo dos 150, 120 litros dia. Portanto, cada habitante gera de águas residuárias de esgoto 120 litros dia. Para facilidade de cálculo, nós tomamos, nós vamos trabalhar com a base de mil habitantes. Ora, neste caso, mil habitantes produzem 120 mil litros. Fazendo a conversão de litros para metros cúbicos, eu tenho que mil habitantes produzem 120 metros cúbicos dia. Bom, isso aqui é a produção diária. O volume total em um mês, se eu multiplicar isso por 30, então, eu tenho 3.600 metros cúbicos por mês. Vejam que é bastante água. Esta é, portanto, a oferta de água. Bom, agora eu preciso calcular a demanda de água por hectare. Para fazer isso, eu preciso ter, aí já entra a parte de irrigação, de projeto de irrigação. Eu preciso dispor de um valor chamado ET0, que é chamado evapotranspiração. E leva em conta a evaporação do solo e a transpiração da planta no seu ciclo de vida. Eu tomei um valor bem confortável aqui de 8,4 milímetros dia. Em seguida, nós levamos em conta também o coeficiente de cultura, que no caso do sorvo é 0,53. E, por último, o coeficiente de molhamento, que é 0,77. Lembrando o seguinte, nós estamos usando aqui a irrigação localizada. Por que optamos pela irrigação localizada? Ora, se eu vou irrigar sorgo, o sorgo forrageiro, que tem 6 metros de altura, é impossível eu ter um aspersor. Eu teria que usar aspersor com altura superior a 6 metros. Ou seja, praticamente impossível. Então, eu tenho que partir para a irrigação localizada. e essa irrigação localizada tem a vantagem de só irrigar a área de cultura. Ou seja, ela não é, ela é diferente das pessoas que lançam água, molha toda a área. No caso, ela molha apenas a área onde se encontram 80% da raiz da planta. em seguida, no caso do sorgo, nós chegamos a um valor de 450 metros cúbicos de água por hectare. Veja bem, o valor que eu encontrei é maior, mas como eu estou fazendo a gestão da irrigação, eu tenho que levar em conta uma precipitação média, porque haverá, como nós falamos, a região semiárida, ela tem uma fluvialidade que varia de 600 a 800 milímetros. Então, eu peguei uma fluvialidade média e deduzi e cheguei a esse valor de hectare. Porque isso eu tenho que abater, porque esse ganho eu tenho todo ano. Todo ano chove em torno de 600, 650 milímetros. Bom, se eu tenho que um hectare consome 450 metros cubos de água e eu disponho de 3.600 metros cubos, se eu dividir isso aqui por esse, eu vou ter então oito hectares. Conclusão, mil habitantes irrigam oito hectares. Portanto, este é o parâmetro que nós vamos trabalhar. Pode variar? Pode. De acordo com a cultura. Se eu estiver irrigando manga, vai dar outro valor, mas ele vai girar em torno de oito hectares. Feito isso, eu peguei a população urbana da Paraíba. Depois, eu multipliquei essa população por 0,9. Por que 0,9? Porque, segundo o novo marco legal do financiamento, o novo marco legal do saneamento, até 2033, 90% das cidades brasileiras, isso é a promessa do marco legal, estarão saneadas. Então, eu fiz esse cálculo e cheguei que a Paraíba tem condições de irrigar 21 mil hectares. Veja, isso não é pouco. Se nós compararmos 21 mil hectares com 24 mil que a Petrolina irrigadeira de São Francisco, nós chegaremos à conclusão que temos quase uma Petrolina. E vocês todos sabem o que representa esses 24 mil hectares na atividade econômica de Petrolina. Quem visita Petrolina parece que está em outro país. São arranha-céus, um dinamismo econômico que você não vê nas outras cidades nordestinas. Portanto, nós temos aí um grande espaço a ocupar. A vantagem é que esses 21 mil hectares não estão concentrados em uma área. Isso reduz muito a logística de transporte. Esses 21 mil hectares estão distribuídos na forma de cinturão verde no entorno das cidades sertanejas. Essa é a vantagem. A principal vantagem. já que nós estamos falando de reuso, vamos falar como é a situação no mundo. Eu tenho assistido vários vídeos do INSA, Instituto Nacional do Semiárido, do nosso colega Solomon Medeiros, e é fácil constatar que Espanha, Portugal e Itália já vêm fazendo uso dos refluentes na irrigação até de frutas. Por exemplo, a Espanha irriga outros. Agora, quem ganha disparado em reuso é Israel. Eu lamento que quando o presidente esteve em Israel, ele se voltou para mostrar condensador de água, que é, ele atua sob aquele princípio do vapor da água encontra a superfície fria e se condensa. Ora, isso é bastante usado aqui no sertão, o sertanejo já domina isso, mas para produção de água para beber. Ou seja, ele perdeu uma grande oportunidade de mostrar o reuso em Israel. Pois bem, como seria o reuso em Israel? Israel utiliza, reusa, 85% das águas residuais. O que corresponde a 45% de toda a água empregada na agricultura? E mais, ele desenvolve uma grande campanha com incentivos tarifários estimulando o agricultor a migrar da água natural, digamos, para o reuso via tarifas incentivadas. Um dado digno de registro é que as frutas exportadas por Israel para o exigente mercado comum da União Europeia e Estados Unidos são irrigadas com água de reuso. Ou seja, nós temos consumidores esclarecidos, bastante esclarecidos, mas que não fazem nenhuma distinção, não tem nenhum preconceito pelo fato dessas frutas consumidas por eles serem irrigadas com água de reuso. portanto, eu deixo claro que nós estamos, nós do Seneardo, estamos desperdiçando uma grande oportunidade de seguir o exemplo de Israel. Bom, é importante ressaltar que o reuso se insere no campo da economia circular. Ela diz o seguinte, não é preciso, é possível aumentar a produção sem o correspondente aumento de gastos de água. Ou seja, não é preciso quebrar essa correlação entre produção econômica e gasto de água. A economia circular, ela diz o seguinte, qualquer resíduo, os resíduos de qualquer processo produtivo, eles contêm alguma quantidade de energia ou de matéria que pode ser reaproveitado no ciclo produtivo ou em outros ciclos. No caso, nós estamos falando de afluente. Então, o afluente seria o resíduo da estação de tratamento de esgoto. Na nossa proposta, ele não retorna ao ciclo de produção de águas. e sim, ele vai produzir alimentos em outras cadeias. Mas, poderia retornar ao ciclo de produção de água. Por exemplo, ele pode ser usado, como está dito aqui embaixo no item 1, em recarga de aquíferos. O que seria recarga de aquíferos? Vamos supor que eu tenho uma área inclinada, em declive. embaixo existe um corvo que alimenta uma estação de tratamento de água que abastece uma cidade. Se no topo da parte mais alta eu cavar uma vala em curva de nível e sobre essa vala eu lançar o efluente, a água de reuso, de acordo com a densidade do solo e a inclinação do talude, essa água ao percorrer este caminho ela se descontamina e vai chegar ao rio em um padrão igual ou melhor do que a água que ali circula, porque é água da natureza. Então, você vê que existe múltiplas utilidades para água de reuso, como a industrial, limpeza de ruas e paisagismo, que também pode ser usada no semeado em agroflorestas ou então na produção do algodão colorido que está se desenvolvendo aqui na Paraíba. Essa proposta de reuso está perfeitamente alinhada com o marco legal do saneamento, que é esse marco legal que ele inclusive como eu já falei é possível que as empresas que forem ganhando as licitações para tratamento de esgoto elas passem a cobrar elas vão ver isso como fonte de receita vão ver o reuso como fonte de receita e nesse caso é até importante porque seria mais um ponto a atrair empresas para o financiamento para o saneamento e voltando aquilo que eu falei é importante que os projetistas de viabilidade com os projetos levem em conta esse preço e eu espero que não seja alto não seja tão alto seja incentivado o governo tem que ficar atento a isso a situação da paraíba tem 23 municípios dos quais somente 16% tem tratamento de esgoto fez pela trajeta ou pela prefeitura eu visitei por exemplo uma um experimento do Instituto Nacional do Semiárguo em Frei Martinho lá eles fizeram irrigaram usaram o efluente para irrigar uma leguminosa chamada gliricídia e palma forrageira depois eu vou chorar no caso eu não irrigaria a palma forrageira porque a palma forrageira ela embora seja rica em imunidade ela é muito pobre em nutrientes eu quero dizer o seguinte é impossível você fazer uma terminação ou seja um confinamento de bois utilizando como rolo mozo a palma forrageira você jamais terá êxito nisso você tem que usar forragem de alto valor nutritivo como por exemplo o sogro forrageiro cuja silagem equivale a silagem do milho já tem já tem as variedades de sogro porque antes o sogro atingia 10% a silagem de sogro era 10% menos nutritivo do que a silagem de milho onde já estão iguais certo? seguindo aqui são as cidades da Paraíba que tem o saneamento a cargo de prefeitura ou na Cajepa a cidade de Campina Grande eu gostaria de citar que ela fez uma experiência com reuso mas para arrefecimento de máquinas acho que de uma indústria de tesselagem alguma coisa assim ou seja o arrefecimento é o esfriamento o resfriamento da máquina e também como já citei no uso industrial você pode utilizar o reuso e poderia também esse reuso após passar por esse processo de arrefecimento ele seguir para a produção de frutas e legumes não há problema nenhum agora quais são os benefícios proporcionados pelo reuso transformação de um mal econômico em fator de produção o que é um mal econômico um mal econômico a professora Márcia está aqui presente sabe muito bem é aquilo que o consumidor não deseja por exemplo lixo lixo é um mal econômico como é que a economia trata isso o não mal a ausência de lixo ou seja por que o afluente como eu citei embora ele saia das normas do CONAMA ele é um mal econômico é pelo seguinte o lançamento diário repetitivo desse afluente no rio no mar ou na natureza ele pode vir a causar problemas ambientais então se você pega esse afluente e usa como fator de produção é um grande benefício tem que ser contabilizado um grande ganho social eu acho que todos aqui estão de acordo com isso como eu falei o projeto se destina a produção de forragem frutas e legumes mas inicialmente ou seja para não ter um choque muito grande devido a rapidez com que esse projeto pode ser implantado que a produção de frutas demora mais e a produção de forragem faz efeito imediato porque elas são plantas de ciclo curto são plantas de ciclo anual não são perenes então esse aumento de forragem aumenta a qualidade nutricional resolvendo a carência alimentar da seca ora um grande problema do agropecuarista semiárido é prejuízo que ele sofre são os prejuízos causados pela perda de peso dos animais consequentemente perda de valor econômico perda do preço queda de preço e até a morte se esse esse produtor dispõe de uma forragem de qualidade como sofre para alimentar esses animais pronto está resolvido o problema ele agora passa a ter até melhorar a renda de sua propriedade eu vejo o Rafael Bernardino de concordar comigo a viabilização da cadeia de alvino caprino na cultura a produção de leite derivado e do couro para a indústria calciadista no caso exatamente você eu queria citar que a Paraíba é primeira produtora de leite de cabra na realidade o mercado ainda não reconhece o valor nutricional do leite de cabra mas ele tem o valor porque ele se assemelha ao leite materno e isso precisa ser divulgado para aumentar o consumo ora se a Paraíba já é campeã no leite na produção de leite de cabra ela pode ser também integral o topo dos maiores produtores de carne o maior produtor brasileiro é a Bahia que exporta para São Paulo mas é possível a gente atingir até o mercado externo essa produção de forragem também pode viabilizar plantéis leiteiros porque o plantel leiteiro está ali próximo à cidade então você pode muito bem com o sorgo ali o sorgo plantado ali nas proximidades você viabilizar uma produção de leite pode também viabilizar confinamentos ou seja uma boa um bom negócio para que pode vir para florescer é você comprar o gado magro mais distante confiná-lo e abater há possibilidades ainda de inserir produção de tilápias tem um estudo de um baiano o senhor Clóvis Matheus Pereira que ele advoga a criação de tilápia na saída da estação passou pela produção de tilápia e em seguida vai para a produção eu quero dizer que esse é fluente novamente insistir que esse é fluente uma vez passado pelo tratamento terciário ele eu particularmente acho ele tem qualidade sanitária superior às águas fluviais que são captadas por barragens barreiros que são dispersos pelo semiárido por que isso? porque sobre essa água que chega a essas barragens a esses açudes eu não tenho controle mas sobre a água do efluente que eu estou utilizando eu tenho controle sim tá ali permanentemente sendo monitorado então eu asseguro se eu fizer a comparação eu sou capaz de garantir eu garanto que essa água tem um melhor padrão sanitário do que a água que estão aí nesses barreiros da vida bom o que se pretende fazer o que eu pretendo fazer com isso é um projeto piloto e a gente busca parceiros pessoas interessadas em fazer um projeto piloto é a ideia seria digamos pegar em torno de 5 hectares fazer o projeto e testar a sua viabilidade depois eu vou provar vou mostrar que esse projeto é viável é viável feito o projeto provado a sua viabilidade é importante também fazer a sua validação aí seria o caso de implantar a implantação como se trata de cultura anual o ciclo do sogro por exemplo são 100 dias em 100 dias você já tem resultado então seria implantar o projeto e fazer os ajustes todo projeto você tem que fazer o que a gente chamava nós chamamos de linha de base eu pego essa linha de base ou seja a situação que eu encontrei e depois que eu implantei o projeto eu vou comparar as variáveis que eu elegi com as variáveis da linha de base e ver que constatar se houve melhor ou não aí sim feito o projeto provado a sua viabilidade e a validação em campo eu posso e usar os devidos ajustes eu posso garantir que esse projeto pode ser replicado em todas as cidades do semiárido com as devidas peculiaridades de cada de cada cidade né bem entendido as cidades saneadas bom é eu dividi então o projeto em três subprojetos o projeto de pós-tratamento que é o tratamento terciário o projeto de irrigação e o projeto de viabilidade econômica eu esqueci de falar aqui que esse projeto ele apresenta rentabilidade do ponto de vista privado e social um projeto para ser viável ele tem que atender esses dois requisitos ora sobre a rentabilidade privada eu diria o seguinte como eu vou mostrar logo mais o agricultor teria água na porta ou seja na sua propriedade chegando ele tem ele pode fazer irrigação que dependendo da cultura triplica a produtividade ele tem demanda reprimida ou seja nessas cidades do semiárido você não encontra a forragem no máximo você encontra palmo mas é de baixo valor nutritivo então ele já aumenta a oferta desse produto que muitas vezes é importado de outras regiões então ele tem digamos um mercado totalmente aberto para ele ganhar dinheiro quanto a rentabilidade social como eu falei antes você ao transformar um poluente em tese um poluente em um fator de produção é lógico que isso tem que ser contabilizado como um ganho social um superávit social então esses dois aspectos principalmente a rentabilidade social é muito bem visto pelos órgãos de financiamento porque o setor público tem que priorizar projetos de elevada rentabilidade social por isso que eu acho que o setor prefeituras e políticas para o semiárido devem valorizar isso né mas não se sabe o que passa na cabeça desses nossos políticos o projeto de tratamento terciário como já falei a partir das análises físico-química e microbiológica se tomará a decisão da escolha do processo visando adequar o influente às normas esse tratamento pode ser mais uma lagoa de polimento que a gente chama de polimento combinado com ozônio ou até cloração mas aí vai ter que escolher o processo mais econômico feito isso quer dizer você fez o tratamento analisou fez o tratamento testeário você tem que armazenar essa água agora tratada em uma caixa bipartida por que bipartida? porque eu facilito eu posso dar manutenção numa caixa e fazer a uma da manutenção na outra fazer a limpeza são caixas em concreto contendo interligação contendo dreno limpeza extravasor normalmente conhecido como ladrão válvulas de manobra filtros de areia principalmente filtros e vitela para evitar entupimento dos emissores ou seja dos gotejadores ou dos micro as pessoas que estarão em campo estação de bobeamento junto à estação de tratamento por que junto à estação de tratamento? porque ela é o disponho de energia aí você tem uma casa de máquinas com duas bombas sendo uma reserva para a adução dessa água ou seja tomada de água e levada essa água até uma caixa de distribuição que estará no campo onde estão as áreas a ser irrigadas isso é isso isso é o tratamento perciário projeto de irrigação é calculado ou seja elaborado de acordo com a cultura a ser fértil irrigada como já falei será utilizado preferencialmente irrigação localizada porque utilizando não será utilizado o gotejamento e sim micro as pessoas por que não será utilizado o gotejamento? porque os gotejadores normalmente com a água normal eles já dão entupimento então é é muito difícil você trabalhar com ele no caso o diâmetro do micro as pessoas ele é 10 vezes maior do que o gotejador então daria menos entupimento aí por que nós vamos optar por micro as pessoas aqui vem um detalhe é que entra a participação do poder público que consiste no trecho do do projeto que vai é da saída da estação da estação do tratamento terciário a a casa de bombas a tubulação para levar essa água até as áreas rurais e a construção de uma caixa de distribuição com vazão e pressão requeridos para o sistema de irrigação ou seja eu não posso deixar esse custo para os para a agricultura familiar para o pequeno produtor ele jamais vai fazer isso é preciso que o poder público banque esse custo ou seja a caixa d'água que será construída no campo ela vai ter altura manométrica ou seja pressão suficiente para acionar os sistemas de irrigação localizada esta caixa ficará estrategicamente posicionada e terá uma válvula a válvula de gaveta ou seja basta o agricultor basta essa válvula ser aberta para você habilitar o sistema e cada produtor individual terá um registro globo registro globo que regula a vazão que vai regular a vazão de acordo com as necessidades do tamanho de sua área então com o registro de gaveta aberto basta o produtor acionar o seu registro globo e a água começará a fluir na área na sua área a ser irrigada bom agora vem a parte a contrapartida do produtor estes produtores organizados na forma de cooperativa ou até individualmente eles se responsabilizarão pelos projetos de irrigação terão que buscar financiamento para isso ou seja o setor público colocou a água na sua propriedade agora o problema é com ele como eu falei do sorgo aqui está o que nós estamos buscando veja a quantidade de massa verde que ele é capaz de produzir ele produz 200 toneladas por hectare ano e permite três cortes o ciclo produtivo do sorgo é de 100 dias ou seja então no ano eu posso ter três cortes e alcanço 200 toneladas olha que beleza aqui está a silagem você na frente você tem a produção a plantação de sorgo e aqui a forrage para os animais projeto de viabilidade econômica deve ser elaborado um projeto de viabilidade econômica devido a irrigação principalmente porque a irrigação estará com os produtores estima-se mais ou menos um custo de 12 mil reais por hectare então novamente o pequeno agricultor a cooperativa vai ter que recorrer a financiamento este financiamento por exemplo será fornecido por o Banco do Nordeste Banco do Brasil aqui na Paraíba o Empreender PB eu acho que os outros estados também tem esses esses programas de incentivo à produção o PB vai operar Banco Cidadão que é da Prefeitura tudo isso pode entrar financiando financiando é chamado financiamento de longo prazo que contém contempla prazo de carência e juros subsidiados só assim é possível então viabilizar esses projetos bom o projeto compreende estudo de mercado a engenharia de projeto a localização os critérios de rentabilidade análise de risco e capacidade de pagamento olha a capacidade de pagamento é o principal item que um agente financeiro como o Banco do Nordeste olha por exemplo quando você vai comprar numa loja e digamos o cara ganha mil e eles estimam que 60% é gasto com o consumo que ele é gasto no seu consumo pessoal sobra 300 o banco não financia em cima dos 300 ele em cima disso ele calcula um percentual de 30 a 50% dessa capacidade de pagamento é assim que o banco trabalha se o seu projeto apresentou uma capacidade você calculou o percentual da capacidade de pagamento se não tiver abaixo de 50% o banco não financia portanto tem que ser tem que elaborar o projeto e estudar a viabilidade agora se o empreendimento é pequeno você os órgãos financeiros dispensam o projeto eles exigem apenas um plano de negócio onde tem uma planilha lá que você preenche alguns dados mas projetos por exemplo de uma cooperativa vai exigir um projeto de viabilidade econômica como seria só lembrando que só lembrando Rinaldo que faltaram 11 minutos viu o tempo que você está pronto eu acho que chega lá o modelo de produção naturalmente como a água está próxima da cidade será constituída por áreas de cultivo de frutos legumes e forras localizadas nos anéis mais internos da cidade e que serão parcialmente alugadas pelo projeto o projeto não vai comprar terra agricultores que estão próximos à cidade eles poderão ceder todo todo geralmente todo produtor rural no semiado ele tem área sobrana ele não utiliza 100% da soária então ele pode ceder uma parte de soária produção de forragens e isso pode ser usado para bater as suas mensalidades na cooperativa bom aí vocês podem perguntar quem se beneficiará disso são os agricultores mais próximos mas os agricultores mais distantes eles podem por exemplo se beneficiar de um confinamento da cooperativa eles podem trazer animais para serem confinados na cooperativa a cooperativa cobraria um aluguel ou seja se for boia boitel se for cabrito é cabritel é hospedagem cobraria hospedagem como ela está situada no entorno da cidade isso é uma vantagem porque porque no caso ela minimiza custos porque no caso de frutas você produz ali e é consumido ali então as frutas terão melhor qualidade e sobre elas não incidirão os custos de transferência por exemplo todo mundo sabe que essas cidades satanejas tem as feiras onde as frutas são trazidas de outras cidades e geralmente são frutas de baixa qualidade já chega mais ou menos com a qualidade duvidosa e são caras também se eu puder produzir isso localmente estaria no melhor dos mundos aqui você tem pode ter mão de obra por estar próximo da cidade você tem mão de obra mais qualificada para dar uma manutenção no equipamento a disponibilidade de água potável e energia também isso tudo vai refletir no preço e na qualidade dos produtos aqui eu dei um exemplo de uma produção de frutas olha só aqui por gotejamento está produzindo aí era só isso então que eu tinha a apresentar e agradeço a atenção e a presença de todos muito obrigado ok nós agradecemos aqui a participação do engenheiro e economista Lorinaldo Nóbrega que falou a respeito do reuso de águas e doares na agricultura proposta de implantação de uma nova frente agrícola na Paraíba agora nós iremos abrir para as perguntas para os questionamentos quero que todos se sintam à vontade eu não sei se a nossa a Luciana a Luciana Soares que é ela é secretária de agricultura e péssico de Caxias fica à vontade Luciana para fazer uso do espaço para questionar para enfim para enriquecer também a discussão boa noite seja bem-vinda boa noite boa noite a todos eu queria parabenizar o palestrante pela pela contribuição aqui nessa nessa live né o assunto abordado é um assunto realmente muito importante porque o uso do o reuso da água na agricultura ele merece um grande destaque principalmente nas condições que o Brasil vem passando atualmente eu me lembro que quando eu fui fazer a minha entrevista para adentrar um mestrado um participante da banca me fez a seguinte pergunta você acharia suficiente que a pesquisa sobre o reuso da água tivesse sido pensada na década de 60 pensando na possibilidade de que a água faltaria isso era em 2016 por aí ou você prefere pesquisar isso depois que a água faltar e aquilo me deu assim é uma pergunta assim um pouco complexa mas é uma pergunta que a gente tem que colocar na nossa cabeça o tempo todo porque assim as pesquisas principalmente no uso da água no nosso cotidiano que não envolve tão somente a agricultura como até o próprio consumo no futuro ela foi muito desenvolvida principalmente na região de Israel que a gente sabe que é uma região muito inovadora nesse sentido agrícola e com culturas que requer uma irrigação como ele próprio citou aí uma irrigação com uso menor de água como é a questão do gotejo onde a gente pode controlar a área molhada então assim a palestra foi uma palestra muito enriquecedora na região do semiárido isso tem que ser o mais breve possível colocado em prática aqui no Maranhão nem tanto mas a gente já vê as condições climáticas do Maranhão se modificando ao longo dos anos mas assim do Piauí até a extrema da Bahia é muito interessante que essa pauta seja colocada em prática principalmente pelo poder público os nossos representantes eles têm que colocar isso mais em pauta para que seja discutido uma forma de até o pequeno produtor estar sendo inserido dentro desse contexto através de uma política pública porque não é um processo tão barato como ele mesmo falou na própria palestra então assim eu agradeço muito o convite eu fiquei muito feliz em ver que essas questões estão sendo debatidas e eu espero que a gente consiga e que eu consiga visualizar isso no futuro também mesmo trabalhando de forma pequena ainda nossa cidade é uma das cinco cidades maiores do Maranhão mas é uma cidade pequena quando comparada a outras cidades do semiárido mas a gente gostaria muito de implantar isso aqui na nossa região não pela falta de água porque aqui graças a Deus a gente ainda não tem isso mas eu acredito que no futuro possa vir a ter pelo uso errado da água mas também por uma forma de pensar no futuro ok obrigado Luciano Soares fica à vontade Lorenaldo quer mais algum comentário a fala da Luciano Soares fica à vontade eu diria o seguinte mesmo em regiões chuvosas como a própria colega citou o Maranhão você pode ter o que se prevê uma grande irregularidade de chuvas daqui para frente ou seja a variância vai aumentar então você pode ter muita variação as chuvas continuarão mas elas serão dispersas então por exemplo até nessas regiões o reuso se justificaria porque por exemplo eu estava vendo um agricultor de Santa Catarina ele teve ele ficou esperando a chuva para fazer o plantio mas a chuva não veio ela atrasou se ele tivesse uma água de reuso ele faria a plantação com água de reuso e quando a chuva chegasse no tempo certo ele continuaria com água natural eu quero dizer o seguinte até em regiões que chovem o reuso entraria como complemento justamente porque as chuvas não são regulares elas podem atrasar e atrasando você representa para o agronegócio um prejuízo se você tem água de reuso você lançaria então o reuso não esperaria chuva ok obrigado vamos chamar aqui o o nosso representante do instituto de ações socioambientais está aí usando aí o link aí da Francisca Ramos boa noite seja bem-vindo você tem algum comentário alguma pergunta meu querido fica à vontade abre o microfone aí por favor ok obrigado amigo pela oportunidade quero parabenizar todos vocês porque por essa iniciativa que é muito válida muito interessante para nós né aqui da nossa região também que já já também estão sofrendo um pouco com esse problema da escassez de água até pela irregularidade das chuvas ou seja as águas pluviais muito bem então eu só quero parabenizar todos vocês por essa iniciativa por esse trabalho que é muito importante contribui muito nos ajuda muito nesse sentido muito obrigado a você professor e ao engenheiro que deu essa palestra a secretária Luciana que também contribuiu muito muito válido muito obrigado ok muito obrigado o Rafael Bernardinos fica à vontade Rafael eu gostaria de fazer uma observação em cima do que falou a secretária Luciana mesmo que em Caxias tenha água suficiente enquanto ela falava eu me recordei aqui de um processo que todos vocês conhecem que é o processo de reciclagem a gente em vez de pegar todo o lixo de uma cidade e mandar para o aterro sanitário é conveniente que a gente aproveite aquilo que pode ser reciclado inclusive é uma tendência natural da utilização da reciclagem do ponto de vista econômico do ponto de vista de geração de emprego etc eu diria que mesmo em Caxias chovendo bastante ela tem eu não sei como é a situação de Caxias em termos de estação de tratamento mas ela tem uma reserva ela tem o que o professor Rinaldo chama de água residuária ela tem lá um volume enorme de água que com certeza pode e deve ser utilizada porque a água que está acumulada que teoricamente pode ser pode gerar emprego pode gerar produção pode gerar tudo independente do aproveitamento da chuva da água das outras coisas então eu compararia o reuso da água com o processo de reciclagem que se faz em toda a economia hoje inclusive tem o grande tese da economia circular quer dizer você não deve perder nada e deve aproveitar tudo que tiver valor econômico e a questão do reuso de água está no meio disso é a observação que eu gostaria de fazer obrigado olha só uma complementação eu não falei que Caxias tem água suficiente que não há necessidade do reuso eu disse que esse é um processo que ele não é tão barato principalmente para o agricultor familiar aqui em Caxias nós temos sim uma estação de tratamento inclusive nós estivemos com o Instituto Federal do Maranhão uma época tentando ver a possibilidade de pesquisas no próprio no próprio local de tratamento da água para que a gente possa pegar aqueles dejetos na hora que você faz o tratamento da água para utilizar como adubação só que assim há necessidade de uma política pública voltada principalmente para o reuso de água porque não é um processo tão barato a gente pode até por exemplo hoje armazenar essa água de chuva ou então pegar a água fazer um tratamento como tem pesquisas aqui na própria Embrapa Parnaíba aqui sobre o sisteminha onde você já faz um processo de reciclagem da água para que seja plantada determinadas culturas tanto utilizando a parte de adubo quando você faz a reciclagem da água como a própria água para irrigação eu não falei que Caxias não precisa eu falei que Caxias tem uma condição diferente dessa região do semiárido mas que no futuro provavelmente possa vir a precisar com mais frequência eu acho que vocês não compreenderam direito a minha fala Obrigado Lorinaldo quer fazer um comentário eu vou fazer aqui uma pergunta Lorinaldo do nosso colega Alcino Nguêler de Santa Catarina cidade de Brusque ele já declarou para nós algum problema de garganta e a pergunta dele é em relação o aproveitamento da água da chuva na escola alguma coisa assim como fazer para aproveitar a água da chuva na escola ou esse tipo de projeto que você está falando esse reuso pode ser também utilizado no contexto da escola sobre o aproveitamento de água de chuva nós utilizamos isso no Haiti agora a observação que eu faço é que todo dispositivo que capta água da chuva ele tem que ter um mecanismo que ejeta uma certa mecanicamente ele faz isso ejeta uma certa quantidade de água proporcional à área do telhado porque é sabido que esse telhado acumula sujidades então você não pode simplesmente pegar essa água e jogar no tanque é muito fácil você fazer isso mecanicamente é uma coisa assim que é o mecanismo de rejeito de um percentual da água de chuva toda vez que chover você tem que descartar esse percentual mas é uma uma prática de reutilização muito boa agora é uma prática localizada o que eu estou propondo é o tratamento das águas brutas de uma cidade mas todas essas práticas de reutilização de reciclagem está estão alinhadas a um novo novo milênio que vamos a nova realidade que vamos ter que enfrentar o reuso não se enganem veio pra ficar é impossível você não reciclar essa água Israel já nos dá lição já faz isso então nós temos que seguir não tem jeito principalmente nós do semiárido ok vamos convidar aqui o jornalista Júlio Mar Silva estava ali atento ali fala do do Lourinaldo boa noite Júlio Mar as suas considerações as suas perguntas ao nosso convidado Lourinaldo Bezerra da Nóbrega boa noite parabéns aí ao Lourinaldo pela apresentação realmente é um tema bem interessante é eu quando estava vendo a apresentação eu estava lembrando do do que acontece com a energia solar né porque me parece algo muito nessa linha também quando houver um planejamento para isso né porque hoje já a produção você consegue baixar a quantidade da energia melhor o preço da sua tarifa de energia gerando energia e na sobra você tipo assim acumula acumula ou transfere para outra casa um exemplo nesse caso do esgoto eu estava vendo do da ete né tem que ser necessariamente aquela água da ete da estação de tratamento de esgoto ou tem outro tipo é uma questão né é quando você fala em escala né escala assim você estava se referindo a produção mesmo ou estava se referindo a esse projeto ele pode ganhar também escala na sua implementação e aí outra questão eu vou mandar três perguntas cada casa poderia fazer o seu reuso já que nós não estamos ou essa proposta ela é apenas voltada para o poder público o poder público tem que implantar ela o motivo de a gente escolher a estação de tratamento é uma questão exatamente de escala ou seja de volume né porque eu só posso partir para projetos de irrigação envolver cooperativa ou mesmo produtores independentes se eu tiver um volume como você viu ali mil pessoas geram 3.600 metros cúbicos né se eu tenho uma cidade e esses mil residentes da cidade irrigam oito hectares se eu tiver um município com 5 mil habitantes eu tenho 40 hectares irrigados irrigáveis né por exemplo um município com 5 mil habitantes se eu implantar 2 hectares de manga por exemplo considerando que cada hectare de manga irrigada produz 40 toneladas de fruta num adensamento de 450 pés por hectare eu vou suprir a necessidade de manga desse município então veja bem se eu tenho nesses municípios cada município produzindo frutas para o seu consumo esses municípios vão gerar excedentes naturalmente acaba sobrando dependendo como você produz se há excedente abre-se então espaço para instalação de fábricas de surco de doces ou seja começa a haver maior dinamismo econômico nessa região dessas regiões pobres terão agora indústrias locais que tem a matéria-prima para produzir você veja a capacidade o horizonte desse projeto agora a produção individual que você citou das residências só se justifica no meio rural e mesmo assim não se justifica para as águas brutas e sim como eu te falei para as águas cinzas porque são águas mais limpas consideradas mais limpas que a água do chuveiro da pia e do tanque de lavar roupa é muito arriscado você colocar um agricultor por exemplo para mexer com águas brutas se bem que como eu advogo para o meio rural em vez de tratamento que já tem órgãos aí defendendo o saneamento rural eu defendo que para o meio rural se adote o biodigestor certo porque aí sim agora veja bem o esgoto doméstico ele não produz muita energia quem produz são os refugos da propriedade que são o esterco bovino que é resto de cultura principalmente resto de cultura porque o esterco já passou pelo trato intestinal ele já tirou energia dali quem produz energia no biodigestor é exatamente resto de cultura mas evidentemente você põe o esterco bovino e até o esgoto doméstico para trazer bactérias para fazer a digestão desse esgoto então respondendo a sua pergunta a produção individual só se justifica no meio rural e mesmo assim eu sugeri o biodigestor ok obrigado chamando aqui a nossa amiga Sotero sempre atenta sempre participando do nosso debate boa noite Janusa boa noite eu assim achei muito interessante Lorena dou os parabéns quando você falou assim que o poder público ele tinha que participar se quisesse nesse tipo de tratamento ele tinha que participar já tendo a caixa d'água assim com pressão suficiente para distribuir vazão e pressão aí eu pergunto assim se é um reújo na zona rural e precisa da caixa d'água e a zona rural é extensa como você disse pode atender uma, duas, três comunidades eu que estou pensando aqui para cada uma precisa de uma caixa d'água para cada localidade ali que abrange por exemplo três comunidades para cada um precisa de uma caixa d'água e essa caixa d'água essa água vai ser já com esse reuso que você falou perfeito como eu lhe falei o poder público se responsabilizaria pelo trecho que vai do tratamento terciário que envolve aquela caixa d'água bipartida que eu te falei a estação de bobeamento a tubulação que vai levar até a caixa d'água de distribuição que está no campo evidentemente que essa caixa d'água ela vai ter como eu te falei altura manométrica ou seja de 20 metros de coluna d'água que são 20 metros mas você não precisa fazer uma estrutura em concreto para suportar essa caixa d'água você pode simplesmente escolher um morro colocar essa caixa d'água de maneira que ela dê altura de 25 metros por exemplo e dali vem a água sob pressão basta que você abra o registro agora essa caixa d'água vai atender a um conjunto de propriedades evidentemente se eu tiver outros conjuntos o interessante é que você tem um avançamento de propriedades ali ou seja escolha um terreno bom e junte 5, 6, 7 propriedades alguns hectares 5 hectares 3 hectares e essa caixa d'água fica digamos no centro geométrico dessa área é fácil a gente encontrar esse centro bandeira se mantém mais ou menos equidistante das terras para diminuir os gastos com tubulação agora se houver outras comunidades você é obrigado a puxar um ramal dessa linha que alimenta essa caixa d'água e fazer outra caixa d'água você terá tantas caixas d'água quanto serão os núcleos de produção mas isso não é problema olha Israel bombeia essa água a 100 quilômetros por exemplo tão viável é o caso ter saneamento sim essa água que está nessa caixa d'água já é a água pronta para uso ou seja o bom disso é que você não tem eletricidade no campo basta você acionar o registro que você habilita a água para alimentar o sistema na pressão que ele exige de funcionamento desde que a caixa d'água esteja a uma pressão de 20 quilogramas de força que são 20 metros de coluna d'água aí a minha outra questão é sobre as lagoas é comum inclusive uma pessoa tem a lagoa tem campina e algumas cidades que eu trabalho também tem aquela lagoa no meio ali da cidade que fica aquela fedentina esse tratamento é possível também nesse tipo de tratamento como você falou os moldores dessas agitações é porque se utiliza realmente a lagoa Anaeró que ela produz odores de enxofre essas coisas e depois a lagoa facultativa mas eles são processos baratos nesse projeto a gente não questiona o tipo de tratamento utilizado pela concessionária a gente toma isso como um dado o que se exige da concessionária é que ela forneça o efluente na vazão e na pressão que se quer a partir daí a gente passa a fazer o tratamento dessa área eu não vou entrar no mérito do tratamento no máximo eu vou me informar sobre isso mas eu tenho que me submeter eu não vou modificar o tratamento da cidade X por exemplo eu tenho que pegar saber se ali tem um efluente logicamente avaliar o efluente se for um efluente maltratado digamos e o custo de tratamento desse ano for muito elevado vai acabar inviabilizando o projeto ok Janusa a Janusa Sotero estará conosco no próximo sábado trazendo um tema importante também que é a participação popular para a discussão de elaboração das peças de planejamento da administração municipal vamos chamar aqui nosso amigo Nelson Gaspar que está na cidade com ele neto boa noite Nelson seja bem-vindo meu caro boa noite eu estou pedindo para falar porque meu celular está quase no final hoje eu não estou com um computador estou com um celular em primeiro lugar para bem-vindicar o senhor Lorinaldo aí o doutor Lorinaldo pela bela explanação do assunto eu não quero me ater com respeito da distribuição do reaproveitamento dessa água para o setor agrícola porque em se tratando do meu município ele tem é um município relativamente pequeno a sua extensão territorial ele é 97 mil hectares o município todo incluindo a zona urbana desse 68% 68 mil hectares pertence a um único dono é o grupo é o grupo João Santos e o grupo João Santos é uma situação muito difícil econômica muito difícil as indústrias aqui estão de mal a pior uma já parou mesmo e a outra está de mal a pior bom o restante dessas propriedades sobrou na mão de pequenos agricultores mais distante que fica aqui da zona urbana fica em torno de só um pouquinho fica em torno de 40 quilômetros e tem vários nichos de propriedade tudo próximo uma da outra desse pequeno produtor mas eu queria perguntar para o doutor Urinaldo a respeito da do tratamento de esgoto do tratamento porque a minha cidade ela foi contemplada com um problema que houve de revitalização das bacias do São Francisco e da bacia do Parnaíba um projeto do governo federal administrado pela Cadevato e a minha cidade ela foi contemplada há tempo atrás mas como tudo depende da política quando foi a gente foi contemplada em 2008 no começo do ano aí foi feita uma licitação pelo Ministério da Integração Nacional acho que foi a própria Cadevato que fez a licitação eu acredito e vieram para cá para fazer a implantação da coleta de esgoto do tratamento de esgoto foi liberado todas as ruas o projeto foi a jato quando estava com 80% do projeto pronto mudou a gestão o prefeito colocou uma pedra em cima não liberou mais as ruas para terem abertas para colocar ali as populações a coleta de esgoto e o projeto parou por isso gastou o projeto estava alçado na época 18 milhões e o ministrado a gente estava com a superintendência do Piauí que depois deu para o Maranhão abriu a superintendência em São Luís e esse projeto parou eu queria saber para o doutor Arnaldo se existe alguma iniciativa em âmbito nacional para ser tomada desses projetos eu acredito que não seja só em mas se existe algum comentário se existe alguma notícia nesse sentido Nelson é o seguinte sendo bem sincero o nosso projeto ele parte do princípio que a cidade já esteja saneada o que eu posso adiantar é que sobre o meu marco do saneamento uma cidade como a sua ela provavelmente é uma cidade é uma cidade pequena quantos habitantes 48 mil habitantes então é uma cidade de porte cidade boa então essa cidade juntamente com os municípios mais próximos elas serão agrupadas em um conjunto para dar para se tornar atrativo a licitação porque ele não vai licitar exclusivamente a sua cidade mas o que eu posso adiantar é o seguinte é que com a entrada do setor privado no saneamento a perspectiva é muito boa são boas eu espero que haja interesse e não só a sua cidade mas as cidades vizinhas vão formar um pool um pool de cidade que serão atrativos e se tiver um projeto de reuso em andamento ou em perspectiva de um projeto de reuso se tornará mais atrativo ainda mas a gente parte do princípio que a cidade já está saneada nós não entramos no método de saneamento tá bom muito obrigado eu vou ter que sair da reunião porque meu celular tá acabando eu vou ter que sair com o computador um abraço muito obrigado parabéns doutor Rinaldo obrigado Tassiso Martins grande poeta pesquisador da Paraíba queremos a sua participação no debate aqui as suas considerações seus questionamentos Tassiso